O problema é que esse Congresso Nacional aqui, eu tenho vergonha de dizer, virou a casa do patronato das federações empresariais, não estão olhando para o povo mais pobre, para o povo trabalhador, e me vem aqui com um discurso de modernidade. Eu, sinceramente, eu fico, a pergunta que eu faço é que modernidade é essa? Que a jornada de trabalho poderá ser autorizada em até 12 horas ininterruptas. Eu pergunto, que jornada, que modernidade é essa? Que as mulheres grávidas estão liberadas para trabalhar em ambientes insalubres. Que modernidade é essa? Em que as férias corridas são partidas em três períodos. A senadora Glaze foi muito feliz na semana passada, aqui com o juiz, quando ela disse para ele, o senhor tem duas férias por ano, 60 dias. Agora o senhor quer partir as férias do trabalhador? Mas, senadora Glaze, eu fui atrás. Na verdade, eles têm mais. Tem duas férias por ano e tem mais um recesso, que é de 14 a 30 dias. Veja bem, pode ser até de três meses. Mas nós, senadores e parlamentares, também temos férias de 57 dias. É o nosso recesso, senadora Littes. Eu estou apresentando uma PEC aqui, para colocar aqui recesso máximo de 30 dias. Aprovem, senadores. Aprovem, deputados. Porque fica muito fácil. Nós aqui, parlamentares, 57 dias de férias. Aí vamos dizer ao trabalhador que ganha o salário mínimo, que as férias dele podem ser partidas por três vezes. Que modernidade é essa? Em que o tempo de descanso de almoço será reduzido a 30 minutos. Senador Garibaldi, vá agora nas churrascarias aqui de Brasília. Vai estar cheio de deputado e senador. Duas horas lá dentro. Até porque juízes, procuradores, juízes que ganham de 40, 50, 60 mil reais. Essa é a cara de Brasília. Os altos funcionários públicos. Agora não, a gente para aqui. A comissão, uma hora da tarde. Só tem votação, quatro horas da tarde e depois. Agora, o trabalhador é 30 minutos de almoço. Senhor presidente, senhor presidente. Está cheio de prefeitos. Eu quero garantir. Porque há uma marcha de prefeitos. Senhor presidente, aqui, mais ainda que escandaloso, está tendo agora uma negociação para aprovar a reforma da Previdência Trabalhista. Sabe o que os deputados estão articulando? Um perdão mega refis de 23 bilhões para os grandes empresários, para os grandes bancos. E senador Requião, 10 bilhões do fundo rural, que é dívida de ruralista com a Previdência Social. E eles dizem que estão preocupados com a sustentabilidade da Previdência. Anistia de 10 bi.